Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não vou ficar com uma espécieza. Não vou ficar com a espécieza. O que é o que é o que está? O que é o que é o que está? Os homens estão com a espécieza. O que é ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é o que está? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA